Olá pessoal, olá, olá pessoal, olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tapaura Azul, Tapaura Azul aqui com Fabiano Metal e hoje a gente vai fazer alguns clipes de show de rock usando as minhas músicas, do Fabiano Metal. Então vamos lá para ver qual é a desse jogo aqui, Rock Concert. Olha, eu posso escolher o carro? Agora tem que ficar claro para poder enxergar isso aqui, está muito escuro. A gente está tudo parado ali. Oi, gente, eu sou o Fabiano Metal. Fabiano Metal. Escolha a guitarra parecida com a minha. É, a minha é preta. Ave Maria. É, tem que ser essa aqui. A minha é parecida com essa, só que é preta, né? Vamos lá. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu descobrir aqui. Ah, aqui é o camarim, hein? Olha só o propaganda aí, pô. Olha só o propaganda aí, pô. Olha. Olha, estou indo para o palco. O que é que tem escrito aqui? Unus. Musicians. Oh, estou chegando aqui no show. Estão dançando por que música, hein, gente? Eu tenho que tocar a partilha aqui, é. Ah, eu vou tocar hoje. Vou tocar hoje aqui para vocês, três músicas minhas. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem das minhas músicas. E se não gostarem, não estou nem aí. São minhas mesmo? Vamos nessa. Vamos começar a tocar. Atenção. Vamos nessa. 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 COVID-19. COVID-19. COVID-600 mil. Todos já morremos. 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 COVID-19. 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 Todos já morremos. 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 Música